A Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Caixa Econômica Federal firmaram uma parceria nesta quinta-feira para reforçar o Programa Federal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A partir do dia 20 de janeiro, uma agência Barco da Caixa vai percorrer nove municípios da ilha de Marajó, no Pará. Na embarcação, as mulheres poderão abrir contas, sacar o benefício do programa Bolsa Família, além de informações sobre microcrédito orientado. Para saber o cronograma das viagens dos barcos na região norte, basta acessar o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O levantamento mais recente da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra que 13 milhões e meio de mulheres já sofreram algum tipo de agressão. Muitas destas mulheres moram na região amazônica e têm dificuldade em denunciar devido às condições locais, como longas distâncias e os rios.